Oi, Pops, tudo bem? Hoje eu ganhei a Miraculous RP, porque atualizou! E hoje vou mostrar a atualização que chegou. Deixando seu like, 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 Pops, é? Seja grito, então, abriu o vídeo! E eu estou aqui de escarabelinha. Por quê, gente? Chegou a atualização e chegou um novo personagem. Ou melhor, uma nova personagem. E ó, não sei se vocês já sabem quem que é. Opa, parece que é o mal. Vou dar dicas. Vou dar dicas. Ela é Minnie. Nossa, boa dica. Deixa eu pensar, senão vai ficar muito fácil falar a cor. Deixa eu pensar. Ela apareceu no final da quarta temporada. E ela é baseada em uma outra heroína. Tipo, é a mesma coisa, só que a primeira dica que eu dei. Vocês lembram da palavrinha? Começa com M, termina com I. Eu disse? Então. Será que vocês sabem? Vou dar 10 segundos, hein? E coloca aqui nos comentários. Dá um pause aí no vídeo. Pausou? E coloca aí nos comentários quem que vocês acham que é. E não vale ver depois, hein? Então vamos lá. Dá um pause. Vou esperar. Seis, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, dois e meio. Um pé. A personagem que chegou. Se eu fosse falar a cor, gente, ia ficar muito fácil, né? É a Minnie Bunnings. A dica que eu dou. Olha só. Muito bonitinha, gente. Ó. Muito fofa. Amo ela também. Gente, a Alex, ela não aparece muito e nem é muito principal. Mas eu gosto dela, assim. Ela é bem maneira, assim. Bem... Bem tranquila. É. Tranquila também, né? Ela é meio agitadinha, né? Mas assim, ela... Ela gosta de esporte. Ela corre bastante. Eu acho ela bem legal. Ela também ajuda todo mundo, né? Então ela é bem legal. Então bora lá. Então vou traduzir aqui as perguntas... Quer dizer, as perguntas não. As missões pra conseguir ela. Então vamos lá. Vença a corrida da Bunnings. Que eu já vou mostrar pra vocês qual que é. Ganhei três minigames seguidos. Seguidos. Então tipo, você vai vencer um e perde outro. Vai zerar. Vai zerar. Porque foi seguido. Então, gente. O negócio é sério. Você fez um, dois seguidos e venceu. No terceiro, você errar, zera. Então você tem que vencer tudo mesmo. E colete oito cheques do prefeito. Eu já coletei porque demora pouquinho. Então eu não ia dar no vídeo. Então bora completar. Porque eu... Ó, vou mostrar até pra vocês, ó. Tenho todos os personagens que eu... Todas as atualizações eu gravo e consigo junto com vocês. Certo? Então, ó lá. Falta ela. Ai, que agonia. Que eu gosto, gente, também de ter todos os personagens. Porque eu sou fã de Miraculous. Aí eu gosto de ter todos os personagens pra... Sei lá, lembra do episódio. Lembra do desenho. Sabe? Eu gosto. Porque eu sei que vocês gostam também de ter os personagens igual eu. Então eu mostro pra vocês. Eu não coleto fora do vídeo nada. Então... Bora lá. E... Eu vou ler as missões semanais porque vai me ajudar. Vou completar as missões semanais enquanto eu completo essas. Vou explicar pra vocês. As missões semanais. Que no caso é um outro tipo de missão que tem. Jogue com o automatizado por uma hora. Então... Já tá quase completo que eu também adiantei. Por quê? Uma hora. Então, como eu disse, também não dá no vídeo. E sobrou aqui um pouquinho. Enquanto eu esperava o cheque, eu já peguei o automatizado. É uma boa dica. Quando você faz os minigames pra ganhar ela, você já pode ganhar o rabbit. E se você já tiver, gente, é bem tranquilo. Enquanto você joga, espera os cheques, fica com o automatizado. Porque quem já tem, ganha moedas. Então, também vale a pena, gente. É claro. Então, bora lá. Vou pegar o automatizado. Qual que eu vou pegar? Vamos ver. Eu vou pegar a Volpina. A Laila tá meio aparecendo assim no desenho. É. Esse episódio parece que vai lançar. Não vai aparecer muito não. Mas aparece. Não muito, mas aparece. Então, vamos lá. Vou ficar de Volpina. E agora eu tenho como fazer os minigames a hora que você quiser. Atualização incrível que veio. Atualização passada. Gente, essa foi a melhor atualização da vida. O dia inteiro. Eu tive umas missões, que era vencer 10 minigames. Gente, mas demorava. Agora, entra aqui. Parou. A hora que você quiser. Ai, que felicidade. Ai, ai. Melhorou toda a minha vida. Essa aqui, ó. Corrida de coelho. Tabanix e um ovo dourado. De olhos vermelhos de pelubra. Hoje na minha escola teve um negócio de Páscoa. A gente cantou essa coisa. De olhos vermelhos de pelo branquinho. É... Só... Hã? Gente, eu cantei o. Porém, sou o gulo. Hã? Gente, eu esqueci. Cenoura enorme. Fiquei barrigu. Ai, vocês só lembram da parte do início mesmo. E é a principal, né? Tu não conhece? De olhos vermelhos. Coelhinho da Páscoa. Que cor ele tem? Azul, amarelo, vermelho também. Azul, amarelo, vermelho também. Coelhinho da Páscoa. E traz isso pra mim. Um ovo, dois ovos, três ovos. Assim. Um ovo, dois ovos, três ovos. Pra mim. Pra mim. Então bora lá que começou. Ah! Eu não peguei o poder. Ai, já completou missão semanal. Pera, deixa eu pegar aqui o poder de velocidade. Aê! Corre! O objetivo é você entrar nos portais. Só que, assim, eu gosto de pegar os ovinhos porque ganha moeda. Então, quem aí tá juntando moedas, é bom. Olha lá, ó. Ganha moedas. Coelhinho da Páscoa. Que cor ele tem? Azul, amarelo, vermelho também. Azul, amarelo, vermelho também. Coelhinho da Páscoa. Que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos. Assim. Um ovo, dois ovos, três ovos. Assim. De olhos vermelhos, de pelo branquinho. É... Tô muito assustado, porém, sou gulão. E com a minha cenoura. Comi a cenoura. Fiquei barrigo. De olhos vermelhos, de pelo branquinho. Tomeu cambalhota. Tô muito fofinho. Acho que eu mudei um pouco a letra, mas tá bom. É, tem uma parte que é... Tô cambalhota pra frente. Tô cambalhota pra trás. De um lado pro outro. Sou forte demais. Essa parte eu lembro. Aê, boa! Cantamos muitas músicas. Ai, fiquei de costa. Eu não gosto de ficar de costas. Oiê! Uhul! Conseguimos. Yeah! Primeiro e segundo. Eba! Gente, vou cantar agora a música inteira. Eita, completou. E as... Oh, semanais! Vamos lá, ó. Ganhei! Quatro mil moedas. Olha, bastante coisa. Vamos lá. Peraí, 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 peraí. E Feliz Páscoa, né, gente? Nossa, eu canto um monte de música aqui de Páscoa. Feliz Páscoa, gente. Que a Páscoa de vocês seja incrível. Cheia de alegria. Chocolat. Também, né, gente? Cheia de comida, de saúde, de paz e de alegria. Então, tem uma máscara aqui de coelho. Vamos lá. Vou até dançar. De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de passo ligeiro. Eu sou coelhinho. Sou muito assustado. Porém, sou guloso. Por uma cenoura. Já fico manhosa. Eu pulo pra frente. Eu pulo pra trás. Dou mil cambalhota. Sou forte demais. Comi uma cenoura. Com casca e tudo. Tão grande ela era. Que fiquei barrigo. Ai, gente. Aí, repete. Muito bonitinha essa música de Páscoa. Eu gosto de Páscoa. É uma das minhas datas favoritas. Primeiro vem Natal. Segundo Páscoa. Então, agora vamos para a próxima missão. Que é ganhar três minigames seguidos. Um já completo, né? Que foi esse. Olha, a gente tá rápido. Vreum, vreum, vreum. Vamos pegar o Rabbit que a gente ganhou. Reb. Aí aparece. Aí. Olha lá, gente. Só vou colocar meu rosto. Porque quem me conhece já é inscrito. Inclusive, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Pra você virar um pop. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Que temos vídeos todos os dias. E de vários jogos. E de Miraculous. Que eu amo Miraculous. Então, vocês podem olhar aí no canal. Que tem um monte de vídeo de Miraculous. Que eu amo. Sou Miraculous. Assistiu todos os episódios. Eu tô animada, inclusive, pra lançar o próximo. E lançou mais um trailer, né? Do filme. Vocês viram? Depois vocês pesquisam. Trailer do filme de Miraculous. Nossa. Ai, gente. Tomara que lance, né? Desde 2019 apareceu um cena e fala. Vai lançar esse vídeo. E não lança. Poxa. Assim, eu fico animada demais. No primeiro dia que lançar. Eu vou estar lá na primeira... Não. Tô brincando. Na primeira fileira é ruim. Você senta na primeira fileira? Eu não gosto muito de sentar na primeira. Porque senão você deve ficar com a cabeça erguida pra enxergar. Eu prefiro no meio. Porque aí você fica com a cabeça reta. Então, eu vou ser a primeira a chegar no cinema. Tipo, o filme vai ser nove da noite. Um exemplo. Eu vou estar lá umas cinco e meia. Né? Umas duas da tarde. Acho que ainda tá tarde, né? A roça de ver chegar mais cedo. Pois é. Então, agora vamos fazer mais minigames. Bora. Vamos fazer... Voando esse daqui. Corrida em Xangai. Vamos lá. Sozinho. Ah, não tem como mudar o nome. Igual nos episódios. Eu ia colocar a corrida malu. Bora. Ué, por que eu tava caída? Eita, por que eu tô do lado ao contrário? Bora. Nossa, parece que eu não tô tão rápida. Ah! Ok. Ok. É, parece que eu tô lenta. Não sei. É, parece que é a impressão minha. Tá acelerando. Ué? Ai. Não tô enxergando muito bem. Eita, também é uns caminhos, né? Bem linda. Bora. Diário. Tem outra música de Páscoa, né? Coelhinho da Páscoa. Que cor ele tem? Azul, amarelo, vermelho também. Acabou? Azul, amarelo, vermelho também. Coelhinho da Páscoa. Que cor ele tem? Azul, amarelo, vermelho também. É! Boa! Completamos e ficamos em primeiro e segundo lugar. Sou uma pessoa e fiquei em primeiro e segundo. Tá bom. Então... Falta um. É um Páscoa perder? Imagina... Bora. Eu vou, gente. Aproveitar que eu tô em Xangá e vou nesse outro. Outra corrida time break. Até rapidinho, assim, né? Bora. Eu não gosto de minigame demorado, não. Porra, e ficar do... Não tá mais demorado. Gente, quem jogava no Indie de Miraculous RP sabe que... Tipo, sozinho era... Tipo, impossível. Acho que ninguém do mundo conseguiu sozinho o reificador lá no início. Tipo, aparecia... Cada... Milésimo. O negócio demorava o maior tempão pra bater. Ai, cuidar pra cair dessas escadas, senão eu vou perder o minigame. É. Tá tudo bem. Quase perco. Tô colocando... É difícil, velho. Bora. Eita. Volta a comemorar. Quem é... Robloxero já vai... Já escutou essa música. Aê! Boa! Olha lá, o nome dela em inglês é Bunnix Yongo Ok Vamos lá, luz Na luz Eu gosto de subir essa escada Quer dizer, descer na verdade, né Porque subir é chato Mas o legal é pular Bora, 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 bora Dora, dora, dora Dora, dora, dora Dora, 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 aventureira Lá vamos nós Dora, dora, dora Dora, 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 dora Aventureira Vamos lá Vamos testar Estão prontos? Estamos, estamos, capitã Bora Quer dizer que é Estão prontos, popes Estamos, belli Uh Uh Olha Tem transformação? Vamos dar uma olhada Porque depois Eu acabo esquecendo Aí eu vou Vou ver lá os comentários Bellinha, tinha transformação Aí eu fico assim Ah, já é É Não tem transformação, gente Ah lá, gente Que bonitinha Gente, mais uma coisa Esse olho é da Bunnix Da Alex é mais escuro Mas tudo bem, né Vamos ignorar A orelha Ela é mais larga, ó Menos alta Aí o branco Vem até aqui Como se fosse um shortinho E não tem a bolinha Debaixo da máscara Bem bonitinha Ó, vamos comparar Com a Bunnix É parecida? É Mas no desenho também é, né Gente, então É, na verdade É bem igual, né Mas tudo bem O que muda mais É a calça, ó, gente Ó a calça É diferente O cabelo, gente Só a franja Esse aqui é o dela Esse aqui é o da Alex É só dar uma baixadinha A máscara, ó A máscara dessa tem a bolinha Esse aqui não tem E a boquinha foi mais pra cima Então essas são as diferenças Mas Mas aí, então, Babs Estrui o sessão E tchau Tchau de vocês É vocês Mua E feliz Páscoa Pra família de vocês Manda um abraço aí Pra família de você E que a Páscoa de vocês Seja cheia de felicidade Ah, inclusive, gente Próximo vídeo Eu vou tocar a roupinha de Páscoa, hein Não posso esquecer Tchau Se inscreve aí E deixa seu like, papi Tchau Amo vocês